O secretário de Agricultura e Abastecimento, Francisco Maturro, prestigiou a colação de grau dos cursos superiores da 20ª Turma de Tecnólogos em Mecanização em Agricultura de Precisão e da 6ª Turma de Tecnólogos em Big Data no Agronegócio da FATEC, Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, de Pompeia, Sunji, Nishimura. Desde sua fundação, a entidade formou cerca de 800 jovens, dos quais mais de 85% estão empregados. Os nossos tecnólogos estão em diversas indústrias, estão na agricultura, na indústria agrícola, agropecuária, institutos de pesquisa de ensino, saúde, banco, comércio, governo e também startups. A vastidão do campo de trabalho para esses jovens foi retratada pelo secretário, que estimou que na próxima década o Estado produzirá cerca de 500 milhões de toneladas de grãos, fibras, cana-de-açúcar, laranja, entre outros. Um horizonte gigante pela frente. E vocês, mais jovens, só têm oportunidades. Hoje é um dia de celebração, celebrem muito, comemorem muito. Hoje é um dia de glória para vocês. E tenho certeza de que vocês estão muito, mas muito bem preparados para esse novo mercado de trabalho e para esse novo mercado de relacionamento pós-pandemia. Me sinto realmente orgulhoso de ter participado da jornada de formação profissional de cada um de vocês.